Há momentos Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente um adeus Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha solidão Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Esperando você Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, raiva e prazer Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro e chora no meu ombro e juro Que não vai embora E não vai embora, e não vai embora Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora E não vai embora, e não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Você dentro de mim Corre meu sangue e pulsa minhas veias Me parte em dois Você dentro de mim Tem a ousadia de me conhecer Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil foi ficando em mim Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil Foi ficando em mim Dentro de mim Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras Você dentro de mim Você dentro de mim Enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil Eu foi ficando em mim É assim Dentro de mim Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras Que eu posso te mentir se eu sou você 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 Me darei aos teus caprichos Me darei aos teus caprichos, tá Fique forte pra quando acordar Não perder nenhum instante Não pense que irei me entregar A qualquer boemia Sentar numa mesa com um copo E me embriagar E me embriagar Se um dia Eu tiver que fazer Por certo não será por você Será por prazer De um dia querer Me entregar E quando Me vires passar Nos teus pensamentos Apague depressa a lembrança Só se tu comprues Verdades Que irão te mostrar Que nada mais resta fazer E eu a dizer Não será por você Siga em paz Siga em paz Por caminhos separados Viu Não importa qual dos dois Partiu Pra curar esta ferida Desiguais Como as juras que trocamos Tá Como o amante sempre a reclamar De uma noite De uma noite mal dormida De uma noite mal dormida Só se tu comprues Só se tu concluís Verdades Verdades Que irão te mostrar Que nada mais resta fazer E eu a dizer Não será por você Siga em paz Uma noite maldita De uma noite maldita Do que se abra Me embala na rede A essa areia Vou deitar Sabiá cantando Saputi maduro Um sabor real Jambu, maravilha Pedra, sabão Vou deslizar Vou correr nos campos Livres onde as flores Cobrem um pomar Tambaú Tambaú Chora, solta Chora pior Ai, céu azul Quem nunca viu Fica a imaginar Mas quem partiu Para bem longe Quer voltar Lá tem pra todos Uma ciranga Pra se brincar Tem gente nossa Simples da roça Pra nos contar Que tambaú É paraíso Sempre será Tem a beleza Tem a beleza Da natureza Pra desfrutar Tambaú Meu tambaú Chora, solta Chora, solta Chora pior Tem gaivocas Sobrevoando O mar azul Tem mil estrelas Iluminando Teu corpo nu Tem os poetas Tem os poetas Portas abertas A esperar Que os ceresteiros E violeiros Cantem ao luar Tambaú Tambaú Ai, tambaú Chora, solta Chora, viola Ai, céu azul Quem nunca viu Fica a imaginar Mas quem partiu Para bem longe E quer voltar Ai, dai Ai, dai Ai, dai Ai, dai Ai, dai Me faz amor Faz amor assim Que eu dou 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 tudo de mim Chegue mais perto Me faz um chameu Que eu me derreto Me viro do avesso Saudade pra mim Quem tem endereço Traga de você Traga de você O que eu não conheço Faz amor Faz amor Amor assim Que eu dou Amor 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 Me faz amor Que eu dou tudo de mim Quando penso Quando penso no muito Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo Mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei, moço Que saudade de você Faz amor Faz amor Assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Que faz amor Que eu dou tudo de mim Chegue mais perto E faz um chameu Que eu me derreto Me viro do avesso Saudade pra mim Tem endereço Traga de você O que eu não conheço Faz amor Faz amor Assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Faz amor Que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo Mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei, moço Que saudade de você Faz amor Faz amor Assim Que eu dou 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 tudo de mim Amor 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 Assim Que eu dou Eu dou Eu dou Eu dou tudo de mim Amor 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 Amantes, amores, paixões Vidas mal resolvidas Há anos me olho no espelho Me pergunto em segredo Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Se alguém perguntar o que fiz por amor Eu não sei Saberia sentir esta dor Que ficou entre nós O amor tem mil caras, mil faces Quando quer conquistar Este mesmo amor Seria a alma Quando deixa de amar Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Lição de vida Lição de vida Vem pra cá Quero sentir você comigo Vem pra cá Você precisa e eu preciso Vem pra mim Me abraça, me faz um carinho Toque em mim Tô me sentindo tão sozinha Olhe bem Bem lá no fundo dos meus olhos Tente achar a porta da minha vontade Você tem a chave e não há segredo Coração, chega pra cá, não tenha medo Quero outra vez Viver esta paixão Conca Quero este prazer Gostoso de sentir Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Faça o que quiser Escuta Tua indiferença O meu coração Machuca Olhe bem Bem lá no fundo dos meus olhos Tente achar a porta da minha vontade Você tem a chave e não há segredo Coração 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 Chega pra cá Não tenha medo Quero outra vez Viver esta paixão Louca Quero este prazer Gostoso de sentir Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Diga alguma coisa Peça o que quiser Escuta Tua indiferença Tua indiferença O meu coração O meu coração Machuca Quero outra vez Viver esta paixão Louca Quero este prazer Gostoso de sentir Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Diga alguma coisa Peça o que quiser Escuta Tua indiferença Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Tua boca em minha boca Diga alguma coisa Sabe que está dentro Consciente Inconsciente 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 Saiba Que o poder da mente Atravessa os mares A liberdade É uma prisão Com a chave por dentro Abra que você verá que o mundo é belo Imagine o mais lindo castelo E dentro dele se faça o meu rei Abra que você verá que o mundo é belo Imagine o mais lindo castelo E dentro dele se faça o meu rei Eu quero esta chave que está dentro de você Preciso abrir a porta do teu eu Talvez um pouco audacioso o meu jeito de ser Estou aqui pra ensinar a libertar você Você está preso no consciente, inconsciente Saiba que o poder da mente atravessa os maris A liberdade é uma prisão com a chave por dentro Abra que você verá que o mundo é belo Imagine o mais lindo castelo E dentro dele se faça o meu rei Abra que você verá que o mundo é belo Imagine o mais lindo castelo E dentro dele se faça o meu rei E dentro dele se faça o meu rei Eu quero esta chave Cheguei à conclusão de todo o coração Pra nós não tem mais jeito Você brincou demais, estou querendo é mais Tirar a dor do peito Confesso que te amei, por Deus como eu te amei Te dei a minha vida Você não quis assim, e judiou de mim Passando da medida Eu sei que na verdade, um pouco de saudade Eu levo porta fora Caiu a gota d'água, mas eu não levo mágoas Adeus, eu vou embora Foi bom, foi bom demais Enquanto durou Pois entre nós tudo acabou Não adianta você vir me procurar Mudei E desta vez Mudei pra valer Pois te confesso Que não vou me arrepender Sei que outro alguém Vai ocupar o teu lugar Confesso que te amei Por Deus como eu te amei Te dei a minha vida Você não quis assim Você não quis assim, e judiou de mim Passando da medida Eu sei que na verdade, um pouco de saudade Eu levo porta fora Caiu a gota d'água, mas eu não levo mágoas Adeus, eu vou embora Foi bom, foi bom demais Enquanto durou Pois entre nós tudo acabou Não adianta você vir me procurar Mudei E desta vez Mudei pra valer Pois te confesso Pois te confesso Que não vou me arrepender Sei que outro alguém Vai ocupar o teu lugar Eu me abri Fui eu Fui eu quem te deixou Entrar Eu te amei Porque eu desejei Te amar Te peguei No chão No chão E coloquei No céu Meu amor Fez de você Uma estrela Te falei Das coisas Das coisas Que quem ama Fala O amor Machuca O peito De quem Cala Eu sonhei Eu sonhei Fez muito bem Pra mim sonhar Sonho meu É hora de acordar Você tem falado Você tem falado Que o amor Morreu Que tem pena de mim Que foi toda ilusão Mas tem um detalhe Que você esqueceu Quando eu quiser Eu te busco no céu E te ponho no chão Te falei Te falei Das coisas Que quem ama Fala O amor Machuca O peito De quem Cala Eu sonhei Fez muito bem Pra mim sonhar Sonho meu É hora De acordar Você tem falado Que o amor Morreu Ai Que tem pena de mim Que foi tudo ilusão Mas tem um detalhe Que você esqueceu Quando eu quiser Eu te busco no céu E te ponho no chão Não Eu te busco no reste De Deus Duvendo No segundo andar, meu apartamento A sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida já não existia Veio o desespero Saí como louca Correndo pra rua Estava seminua e abracei você Implorando ajuda Me desculpe amigo Tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Minha alma Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amores brinquedo De amores duvidei De amores duvidei Dos meus pés De amores duvidei Hoje estou sentindo No abismo Um abismo a um passo Dos meus pés De amores duvidei De amores duvidei De amores duvidei Meu amor O que é que você fez com a minha cabeça Hoje estou Hoje estou muito mais Muito mais com saudade de te ouvir Pra sentir Que rumo eu vou dar Aos meus sentimentos Teu cheiro tá no ar Pra me lembrar Que você não quis Se ausentar Nem por um momento Sabe amor Hoje estou em defesa Adiante ao sentimento Mas eu sinto O cheiro da flor do jambo Que você mandou Através do vento Sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona Dessa estrada E eu doei pra este bem querer Sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona Dessa estrada E eu doei pra este bem querer Deixo Esta emoção Rasgar minha alma Como um furacão Deixar fluir Como as águas Que brotam das rochas Sem explicação Eu preciso saber Eu preciso saber Se estou preparada Pra enlouquecer Meu amor Meu amor Eu não quero invadir a tua intimidade Mas eu posso Mas eu posso Te fazer pra minha flor Mais linda que nasceu No meu jardim Sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona Eu sou única dona Dessa estrada E eu preciso saber Eu preciso saber Se estou preparada Pra enlouquecer Eu sou única Eu sou única Eu só peçonings Eu sou única Eu sou única Eu sou única Eu sou única Eu sou Você closet Você closet mudar Na escuridão da sombra Numa noite de luar Procurando a sua sorte O cavaleiro a galopar A procura de um sonho Seu destino é o coração Que se perde num caminho Na poeira do sertão Por onde vai A cada olhar há um segredo E da vida não tem medo Pois viver é uma ilusão Vai procurar E encontrar felicidade A fronteira da saudade A companheira é a solidão Vai desvendar Tantos mistérios Porque o mundo é tão feroz Vai descobrir toda a verdade Que segue a trilha dos heróis E faz o bem Seguindo sempre a sua estrada Quando o rio faz a curva Tudo pode acontecer Porque a vida pode ser uma cilada Sem amor ninguém é nada Vou correndo pra você Tantos mistérios E faz o bem A procura de um sonho Seu destino é o coração Que se perde num caminho Na poeira do sertão Por onde vai A cada olhar há um segredo E da vida não tem medo Pois viver é uma ilusão Vai procurar e encontrar felicidade Da fronteira da saudade A companheira é a solidão Vai desvendar tantos mistérios Porque o mundo é tão feroz Vai descobrir toda a verdade E segue a trilha dos heróis E faz o bem seguindo sempre a sua estrada Quando o rio faz a curva Tudo pode acontecer Porque a vida pode ser uma cilada Sem amor ninguém é nada Vou correndo pra você Ai, pra você Mas, a melhor Caiu, caiu, caiu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.